E ae pessoas, beleza? Como vão? Começou, então eu falei o que eu peguei Platina 1, faz uns dias na real, né? E queria fazer um vídeo sobre o deck que eu usei e mostrar um pouco do gameplay dele, né? Peguei ele de Tribal Brigade Link Bestalada. Não sei como isso aqui funciona, mas eu fiquei de saco cheio de ficar ganha, perde, ganha, perde, ganha, ganha, e falei, vou apelar o máximo que der, esse deck aqui pra ser apelar o mesmo, e pegar Platina 1 o quanto antes. Então bora lá, ver como que tá o deck aqui, vou dar uma explicação dele também em breve, né? Então aqui estamos. Esse é o deck, é um Tribal Brigade Lyrics, mas você só usa os Lyrics pra fazer Lyrics, você literalmente vai cagar pro XD dele, você não precisa no máximo poder usar o R que busca, mas não precisa. Então vamos lá, 3 dela, que é a Part Down de Cobalt, quando ela entra, ela busca um Bestalada. Tem ela, que quando tem um Bestalada no campo, se igual a que ela, ela traz mais um Bestalada, aí você pode trazer ele ou ele, que ele é um Tribal Brigade, ele é bem instalada, ou pode trazer até mesmo uma outra Lyrics, né? Lyrics, né? A gente vê até lá que quando não tem monstro, você entra por especial sumo e traz uma do greve ou do cemitério, então a ideia do mundo perfeito é como... Bom, você ativa ele, joga ela pro cemitério, invoca ela, lá atrás dela do cemitério, aí ela busca, aí você busca ele, ele vai lá, você faz especial sumo dela, aí você traz ela ou ela, um dos dois, tá? Mas geralmente você vai querer ele, porque ele faz o Link no cemitério, aí você vai invocar ele, você vai ter os 4, vai fazer Link e tudo mais, e vai abusar, e no final você vai ter ele do campo, que é o Simorg, pássaro da soberania, é ele que faz o look escroto, então lá, dois monstros, incluindo o monstro Bestalada, não pode ser usado como um material Link, seu oponente não pode escolher este card como alvo, quer dizer, não pode escolher este card, ou um ou mais monstros Bestalada aos quais este card apontar, então ele não pode ser alvo e nem os Bestalada apontados por ele, então basicamente ele não leva alvo, né? Então, se este card for destruindo o batalho, em vez disso, você pode destruir outros cards de Simorgue, como no final usa outros Simorgue, só usar ele, só, e durante a fase final, que é o que importa aqui, né? Você pode invocar por educação especial Bestalada da sua mão ou do deck, com o nível igual ou menor, com o número de total de zonas de magia, espera para não utilizar o campo, você só pode usar a areia chifres de Simorgue, pássaro da soberania, ou vez por turno. Então basicamente, se você estiver com as zonas todas livres, que seria o caso 8, então põe você e o oponente, tem que ter 4 zonas de dispel livres, para vocês trazerem a galinha, que é a Ave Máxima, do Vale das Névoas, e ela nega basicamente, você devolve o Vale das Névoas, que é ele ou ele, para a mão e nega efeito. Só que o efeito dela, da galinha, não é uma vez por turno, então quando você tiver Ave, o Vale das Névoas no campo, você pode ir negando e devolvendo para a mão. Aí que vem o combo com ele, e quando ele vai para a mão, se ele volta para o Special Summon, ah, então você nega com a galinha, ele vai para a mão, volta para o campo, nega com a galinha de novo, volta para o campo, nega com a galinha, ele vai para a mão, volta para o campo. Então é um loop infinito de negate, tá ligado? Como você vai buscar ele, você vai buscar ele com o Link 2, Portador da União, dois monstros com o mesmo tipo, ou atributos, não pode ser usado como Link, no turno que ele invoca, pode ser usado no outro turno, então você faz o seguinte, você escolhe um monstro, que eu fiz para cima, e você controla a equipe, um monstro da sua mão, ou do deck, ele com o seu mesmo tipo, ou atributo original. Então você vai ativar ele, vai equipar no Link 3, e o Link 3 vai ficar com ele equipado, que é a ave, né? É simples, como ele é vente, você pode equipar ele. Aí você vai ter o Link 2, com o level 3 equipado no Link 3, e a galinha no campo, e esse é o look de Negate infinito, tá ligado? Mas você consegue ir um pouco além disso, né? Se você conseguir ir um pouco além, você vai querer invocar o Mech, né? Porque o Mech vai fazer com que o oponente seja obrigado a atacar o Mech, tá ligado? Você vai puxar o ataque do cara para o Mech, para você ter um controle ainda melhor do Negate infinito, né? Até porque esse bicho aqui, ele tem pouco ataque, né? Isso é, então no level 4, ele consegue matar ele na porrada, né? Então se você conseguir trazer o Mech, traz o Mech. Aí tem uns outros bichos aqui, que é mais para conseguir combar, até mesmo com mão ruim, vamos dizer assim, né? Você tá daquele jeitinho, quando a mão tá cagada, né? Dá um jeitinho de fazer o combo, né? Mas aí caso você não consiga fazer o combo do Negate infinito, você pode optar por esse, a estátua barreira do Vendaval, tá? Nenhum do lista pode invocar uma população especial, exceto de monstros de vento. Isso aqui basicamente mata Eldritch Drytron, Eldritch Drytron, às vezes vai matar até mesmo o Tribrigade, até porque tem Tribrigade Irt, Só tem evento Tribrigade com Lirix, né? Que eu vou te dizer, então... Enfim, vai matar muito deck, só de invocar isso aqui, cara. Eu já ganhei de... Eu ganhei de Eldritch, só convocando ele, batendo normal mesmo, Drytron, a mesma coisa, a gente não tem o cara a fazer, tá ligado? E os dois, né? Eu não tenho especial, que eu vou fazer qualquer coisa, então... Se você só pode dar especial de vento, então os dois deck morrem, você ganha do Drytron com esse único card, easy. É como eu falei, às vezes você vai ter que pegar um Tribrigade Irt e você pode acabar se ferrando nisso, né? Então, cuidado quando você vai colocar aqui com o Link 3, né? Enfim, o deck Tribrigade normal, né? A diferença aqui do... Do vídeo que eu fiz de Tribrigade, eu tô usando uma dela, e... Sei só, e dois dele. A diferença no caso, mas... Mesmo esquema de Tribrigade de sempre, a gente joga lá no cemitério, faz o Link que der, e bota no campo. Tô com uma Vanity também, e uma... Ok, o Tornado Gems, pra tirar as pretras, pro documento, né? E claro que duas cadeias de uma dessa, e quando eu jogo ela no cemitério, eu jogo ela, e ela protege meus bichos que estão linkados, pra ter uma sobrevência maior do meu combo. Essa é a ideia de ter ela ali, e pá, Então, com mais delongas, bora ver uns replays aqui, né? E começamos. Minha mão tá bacana, sendo bem que ele tá bacana a minha mão. Ah, do jeito que tem que ir minha mão, tá ligado? O cara tá de Tribrigade. O Dolly Ash, nego... Isso, cara, se o cara tiver esse bicho aqui de Tribrigade, já nega, se puder negar, já nega isso aqui. Tô bem, sério. O cara não tem o que fazer esse retorno. Agora começa, vou fazer a bagunça aqui, não tá ligado? Vou fazer a bagunça aqui. Com essa mão que eu tô aqui, mano, eu joguei ela pro cemitério, lá entra, traz a level 1 do cemitério, level 1 me dá a spell, dá as lyrics, né? Aí eu ativo a spell pra buscar outra, vou pegar a azul lá, que a azul contém, bestalada no campo, eu posso invocar pro especial, e trazer mais um da mão. E a spell já invocou ele, né? Como ele é um buscador, eu peguei o Tribrigade pra trazer ele com a azul, né? E vai, mano, eu bloquei 5 bichos no campo, só pra linkar, só link, eu tô cagando pra RxZ aqui, é link, link, ó. Fiz ele pra puxar a draw, bloquei o outro pra fechar o combo, pô, a galinha tá no campo já, ele foi pro cemitério, me dá um Tribrigade, aí eu puxo um draw com um link, né? Deixa eu levantar a câmera aqui. Aí é aquele combinho do Tribrigade, né? Ele invoca pro especial, eu jogo pro cemitério, eu joguei spell, eu joguei spell pro cemitério, fiz o link 2, trouxe o portador, o portador ele vai equipar, e faço outro link, boto ela, link 4, que é o mech, e fechou o combo, mano. Fechou o combo. Ainda brinquei um pouquinho mais, mas não tinha muito porquê, fiz a bagunça mesmo pro cara aqui. Pronto, esse foi o que eu fiz tudo aqui, o combo tá feito, tá ligado? Tá feito, tá feito, tá feito. E é isso, ela que tem muito dano no cara, dá pra ter feito o OTK aqui, sinceramente, mas eu nem tava pensando em o OTK na hora, sendo bem sincero. E vem a galinha, acabou, se o cara não tem caju, ou aquela spell kick que nega sem dar resposta, acabou o duelo, cara. Tempestade, neguei. Neguei. Aí o level 3 vai pra mão, o level 3 ativa, e volta pro campo. Ele ativou o Higek, neguei de novo, level 3 pra mão, e quando ele vai pra mão, ele entra de novo no campo. É isso, cara. Você vai ficar nisso, até o cara não ter mais jogo, acabou, o cara quitou. Já vejo que maior parte do tempo, os caras aqui tem que encontrar esse deck, tá? O que é melhor ainda. Pronto, a mão tá legal também aqui, como deu pra ver, eu vim com a galinha na mão, tá vendo? Mas não é problema. Ativou, invoquei ela, repara aqui, quando eu invoquei ela pro especial suma, ela pega pra se invocar um Lyric na mão. E eu não invoquei, senão eu perderia o efeito dela, que traria ele pro campo também. Então eu invoquei só pro especial, depois eu ativei ela, que trouxe ele também. Beleza? Porque ela, se ela entrar por efeito de outro, ela não invoca a outra da mão. Eu optei por isso, porque senão eu ia perder o normal sumo, eu não queria perder o normal sumo, você não... invocando ele, se eu ia perder o normal sumo, invocando ele. Beleza. Aí eu fiz o Link 2, sempre começo com ele pra puxar a Drawn, depois o Link 2 de novo com ele, fiz ela, e vou invocar ele. Aí a galinha já... O Link tá aqui já, puxo um Drawn, e eu adiciono um carro, repara que eu adicionei antes, ele negou. Beleza. Agora eu vou dar um Drawn, é o que mais tava interessado, sinceramente, aqui. Aí o Drawn, peguei ela, devolvi a galinha pro deck, e já era. A bagunça começa agora. O cara gastou Ash, e o Link 2, passa aí, tá. Já era, a galinha vem pro campo, bora negar infinitamente de novo aqui, já era. Eu fiz ele, porque no outro turno, eu já mando um Mech, já era. O cara tá de prendo, neguei já. O cara que ainda deu sorte, repara que ele deu sorte, ele não percebeu a cagada que fez. Ó, essa era a sorte dele, ele tava com o Astrography na mão. Ele levou com o Astrography, sabe que o bicho destrói, né? O Astrography vem, ele adicionou outro deck pra mão. Aqui tá o erro dele. Aí meu level 3 vem, pronto. Ele botou lá. Na verdade, se ele atacasse, já era. Eu perdi o combo infinito de negate aqui, ele vacilou nisso. Ele não atacou, cara. Tinha um de 2 em 500, ele não atacou. Eu fui negando, mano. O Astrography tem muita batalha de matar o bicho, não. Ele ficou moscando. Ele continuou fazendo negar. Ó lá, neguei de novo. Acho que ele não entendeu o loop negate infinito aqui, tá ligado? Ele demorou pra raciocinar quanto que eu perdi a negar infinitamente aqui o bagulho. Que dor. Ele viu que a desgraça tava feita já, não tinha como voltar atrás, né? Beleza. Esse aqui é o dela da subida, né? Platina 1. Eu gosto dessa mão porque eu peguei Platina 1, hein? A mão tá bacana. Começo o level 1, traz o outro aqui adicionado pro deck, ele pega o azul, o azul vem e traz o verdinho. Já era. Tá feito o combo. Já fiz lá, linkzinho 2, como sempre, puxar aquele Drawn, né? Eu tava com a Vanity aqui também, porque era pra piorar com o cara a situação. Então já fui lá, link 3. Eu ativo ela, enfim. Normal Summon. Faço outro link 2. Faço a link 2, que vem do... que equipa o bicho, né? Aí vou lá, equipa. Jogou esse pé pro cemitério pra proteger alguns bichos, né? Tá lá. Faço outro link, link 3 do Street Brigade, pra invocar o cemitério depois, né? E alcançando pra mão. Aqui eu vacilei, porque eu esqueci de setar a Vanity, cara. Nossa, a maior vacilada que eu dei aqui, velho. Eu perdi esse aqui, ia ficar muito irritado, cara. Mas, não tinha o cara a fazer. Ele não veio com nada que tira a faça e a galinha, então, acabou o duelo. Neguei. Vem pra mão, invoca de novo. É isso, cara. Só negar. Tempestade, neguei de novo. Não tem o cara a fazer, tá ligado? Eu vou negar tudo que ele bota no campo, tá ligado? Literalmente, eu não tenho o cara a fazer, cara. Se ele não sai com caijou, spell kick que nega, não deixa dar resposta, acabou o duelo. E quitou. Como eu disse, a maior parte das vezes vai dar quit nos dos caras aqui, tá? E é isso. Eu ganhei com essa ideia quebradaço de negate infinito. Se você acha o ritual do tributo do Kiusa no André e Tron quebrado, isso aqui é pior, meu amigo. Mas, então, é isso, né? Foi assim que eu peguei Platina 1. O último foi o duelo da subida, né? Platina 1. Aqui tá o ID que quiser aí, ó. Dá pra ver aqui, né? Platina 1 até. Tem o mascote do dragãozinho. E é isso, né? Faz o solo aí no follow se quiser aí. O vídeo se encerra por aqui. Então, se gostaram, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tudo mais. E o vídeo se encerra por aqui. Valeu, falou. Até a próxima.